Olá, boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Vamos para mais informações. Eu fiquei de procurar saber sobre os bloqueios de maio que já foram divulgados por outros canais que estariam suspenso o público 2 e o público 9. Então não haverá realmente, já confirmado agora sim, eu confirmei, que não terá os bloqueios programados para o mês de maio. Então público 2, você que é do público 2, não se preocupe, não será bloqueado em maio, vai receber os seus pagamentos normalmente, vocês do público 2 e também do público novo criado que é o público 9. Então a repercussão desses bloqueios só depois do Bolsa Família vai ser implementado, que é quando? Depois de junho. Então junho estará implementado o novo Bolsa Família e os bloqueios, as ações geral que estavam sendo tomadas pelo governo, não só unipessoal, averiguação renda, averiguação cadastral, com por falta de condicionalidade, tudo isso só depois de junho. Então pessoal, neste período, vocês podem ficar tranquilos, vocês do Bolsa Família, do público 2, o público 1 que já foi bloqueado, está sendo aí desbloqueado, assim foi informado pelo governo, eu fiz até um vídeo anterior com a enquete, quem foi desbloqueado e quem não foi desbloqueado, vamos lá comentar, pode comentar também nesse vídeo aqui, tá? Na enquete pode também vir aqui comentar nesse vídeo, se o seu benefício foi desbloqueado ou não, mas a previsão do governo, a promessa do governo, na verdade, é que em maio vocês estejam recebendo aí o seu benefício de abril junto com o de maio, porém, quem não ficou pendência nenhuma, quem realmente é sozinho, foi comprovado, mas quem tem pendência ainda, precisa de alguma ainda revisão, alguma, vamos supor, uma visita domiciliar, ou caiu em mais de uma revisão, não só o Unipessoal, como de renda ou averiguação, pode ser que tenha que esperar mais um pouco, mas já está sendo desbloqueado, já passei para vocês, e quem foi desbloqueado, aí está liberado o pagamento, o dinheiro não caiu na conta, que está previsto para só cair em maio, pode estar disponível já na Caixa Econômica Federal, beleza? Pessoal, acompanhe esse vídeo até o final e se inscreve em nosso canal, quem não se inscreveu, ativa o sininho, o joinha, o like e o gostei, vamos lá, pessoal, ajuda nós aí, eu agradeço a vocês de coração mesmo, tá? Então, pessoal, como eu informei no vídeo anterior que eu não tinha ainda a informação, mas outros já tinham as informações, estão corretos com as informações passadas para vocês, muita gente vem me perguntando, desde ontem, ontem, Marivaldo, é verdade que em maio não haverá os bloqueios, eu disse, ainda não sei, e realmente eu não sabia, agora estou sabendo, porque está no diário oficial, então é oficial realmente, o sistema se beque fora do ar, isso já é suspeito já, porque o sistema foi anunciado que vai ficar fora do ar, claro, com o sistema fora do ar, não tem como o governo fazer ações necessárias, de nenhum tipo de ações, então todas as ações vão estar suspensas, pessoal, não é só bloqueio, desbloqueio, não, tá? Então, com a partir da data prevista aqui, que é dia 29, que é amanhã, a partir de amanhã, todas as ações estarão suspensas, certo? Então, todas as ações amanhã, a partir de amanhã, estarão suspensas, só voltará depois da implementação do novo Bolsa Família, que é junho, então de junho em diante, que volta a sua normalidade, então junho e julho, esta é a previsão para que as coisas voltem a normal, volte tudo a acontecer de novo, bloqueios de bloqueio, cancelamento e tudo mais, inclusive também, pessoal, foi publicada aqui uma portaria também hoje, tem uma portaria de número 879, e também fala, né, sobre essa suspensão aí, né, então também está suspenso qualquer tipo de bloqueio por condicionalidade, que é acompanhamento, é as crianças que faltaram às escolas, não sei o que, essas coisas todas, tá? Aquele aplicativo que vocês fazem de ligamento voluntário também está suspenso, tudo isso estará suspenso, porque não haverá como o governo computar, porque o SIBEC vai estar fora do ar em manutenção, fazendo as implementações aí, adequações para o Bolsa Família, como eu venho informando a vocês desde o começo, que o Bolsa Família vai começar de fato a partir de junho, inclusive também aplicativos estão sendo atualizados, vocês vão ver aplicativos de cara nova, como já começou com Caixa Tem, Caixa Tem já está de cara nova, vocês já viram aí o Caixa Tem, como é que está? Exatamente, Caixa Tem já está de cara nova aí, se vocês não viram, vejam aí o Caixa Tem, pessoal. Deixa eu ler aqui algumas coisas, que é coisas técnicas, mas quem quiser ouvir aí, ouçam, né, ouvam, que eu vou falar aqui para vocês, vamos lá. Considerando a implementação da nova estrutura de benefícios do programa Bolsa Família, previsto na medida provisória 1164, de 2 de março de 2023, para o mês de junho de 2023, e as suas adequações operacionais, que impactam diretamente nas ações de administração e concessão de benefícios em nível municipal, federal, para a gestão de folha de pagamento do programa resolve, vamos lá. O artigo 1º fica suspenso temporariamente a partir do dia 29 de abril, então 29 de abril já está suspenso, então a partir de amanhã, sábado, tudo suspenso. As ações de administração de benefício do programa Bolsa Família em nível municipal no sistema de benefício do cidadão CIBEC. As ações de administração de benefício realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento da Ciência Social, Família e Combate à Fome, ou pelo agente operador no sistema do benefício ao cidadão CIBEC, devido a monitoramento e repercussões não automáticas do referido sistema. A solução de desligamento voluntário realizada pelo cidadão por meio do aplicativo do programa Bolsa Família também está suspenso. Aquela opção que vocês falam, ou desligamento voluntário, tá? O processo de habilitação de famílias ao programa para a referência da folha de pagamento de junho, também novos aprovados, também estão suspenso. Os parágrafos 1º. A retomada das ações mencionadas no CAPTUS ocorrerá a partir do dia 26 de junho e poderá ser alterada pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, observadas as necessidades operacionais da implementação do programa Bolsa Família. Parágrafo 2. O segundo. O procedimento de habilitação ao programa Bolsa Família ficará disponível para a referência da folha de pagamento de julho de 2023, conforme calendário operacional do programa. Então, só terá novos aprovados agora, só em julho de 2023, pessoal. Vamos lá. Parágrafo 3º. 3. No período de suspensão das ações mencionadas no inciso 1 do CAPTUS, a gestão municipal do programa Bolsa Família poderão realizar as ações de administração do benefício no sistema de gestão do programa Bolsa Família, no módulo de administração offline, tendo sua repercussão na folha de pagamento de julho de 2023 do programa. Como eu falei em outro vídeo, que eles podem utilizar, ainda fazendo atualizações e tudo mais, caso eles queiram utilizar o sistema administrativo offline, que ficará tudo em pasta, guardado, para quando o sistema voltar e eles lançarem. Tudo isso que eles fizeram. Tem crais que deve suspender, tem crais que não. Vai trabalhar, como eu falei aqui, de forma offline, fazendo suas atualizações, porém a repercussão não será agora. Então, tudo que for feita, desta data 29 de amanhã em diante, não vai repercutir nada agora, só em junho ou julho. Aqui já fala de julho. Então, pessoal, tudo realmente suspensou. Então, o artigo 2º fica alterada as datas de início de bloqueios dos públicos 2 e 9 da averiguação cadastral unipessoal de 2023, que trata da instrução normativa conjunta, de número 3, de dia 11 de abril de 2023. Então, está realmente suspensa os bloqueios para vocês, que é do público 2 e do público 9. Só fala desse público. O público 9, pessoal, na verdade, são os públicos novos que estão chegando agora e que estão junto com o público 2. Beleza? Então, tudo realmente suspenso. Tudo que vocês ouviram em relação à suspensão que vocês vinham me perguntando e Marivaldo não sabia responder porque eu não sabia mesmo. Mas agora eu já sei. Está agora oficializado no Diário Oficial da União. Beleza, pessoal? O joinha, o like, o gostei e se inscreve em nosso canal. Sempre atento. Me passei porque eu não... Não sei porque eu não cheguei a essa informação, mas, na verdade, acho que eles conseguiram informações privilegiadas sempre assim. Isso é o trabalho de quem faz isso aqui. Procurar informações privilegiadas. Eu não tive essas informações. Não me passaram. O pessoal que me passa aí acho que esqueceram de mim. Mas tudo bem. O que importa é que vocês estão informados por outros colegas e eu completei aqui a informação tudo verídico, tudo verdadeiro. É isso aí.